Afemaria, cadê o cabo desse metrô? Cadê o cabo desse trem aqui? Moral, qual é o copo da estação? Estão de Slavac Estão de Slavac Desembarco sentando no pão Ela não anda mais de metrô Ela sonou o 99 O destino é o Pantanal Aonde chega a se reenvolver Mas chegando no Pantanal Não tinha dinheiro aí, já sabe Você lembra da Beatriz? Bacana com cheiro Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Parque sem barco sentando no pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, pão Desembarco sentando no pão Ela desce no Uber, vai pro Pantanal Ela sai do Midride, vai pro Pantanal Pega o 99, vai pro Pantanal Lá, pô, pão, pão, pão Ela desce no Uber, vai pro Pantanal Ela sai do Midride, vai pro Pantanal Pega o 99, vai pro Pantanal Desembarco sentando no pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão Parque sem barco sentando no pão Pão, pão, pão Não dá pra mentir hein, cabra da peste Mk, Recife, Nordeste Ela não anda mais de metrô, ela sonou o 99 O DJ não é o Pantanal, aonde chega se reenvolver Mas chegando no Pantanal não tinha dinheiro aí, já sabe Você lembra da Beatriz, pagando com o xerê Desembarque sentando no Pantanal Desembarque sentando no Pantanal Ela desce no Uber, vai pro Pantanal Ela sai do We Drive, vai pro Pantanal Pega o Nob Nob e vai pro Pantanal Lá, Pucá, Pupo, Pantanal Ela desce no Uber, vai pro Pantanal Ela sai do We Drive, vai pro Pantanal Pega o Nob Nob e vai pro Pantanal Desembarque sentando no Pantanal Pá na pica Pinta na pica Pá Pá Na pica Na pica Na pica Pá Pá Restante Love��고 Ela não anda mais de metrô, ela atornou 99 O de China é o Pantanal, a ONG chega a ser envolve Mas chegaram no Pantanal, não tinha dinheiro aí, já sabe Você lembra da Beatriz? Bacana com o Gerencão